Gente, então vamos. Nós vamos estudar hoje o texto do Evangelho de Jesus. Nós vamos estudar Mateus, anota aí, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a todos vocês. Venham a mim. Aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, suave o meu fardo e leve o meu jugo. Jesus nos traz essa promessa linda em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Gente, eu estou trazendo novamente essa passagem do Evangelho para as nossas reflexões, porque é claro que se conecta com tudo que o país está vivendo, com essa comoção com o Rio Grande do Sul. E no final das contas, é o que eu falei agora há pouco, não tem jeito. Cada um de nós vive as suas provas, elas vão mudando. Elas mudam o dia, muda o período, o processo. Mas prova, prova as expiações e a característica do planeta Terra. Então essa fala de Jesus, eu não sei de vocês, mas eu juro por Deus, para mim traz um consolo. Nossa Senhora. Ai gente, sério, traz um conforto tão grande. Porque o próprio Jesus, ele fala, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Jesus, ele fala, deixa eu te ajudar, né? Ele fala, vem pra cá, sabe? Vem pra cá, fortalece a sua fé. Lembra, fortalece a sua fé e seus medos morrerão de fome. Então Jesus está dizendo, vinde a mim. Você que está cansado, aflito. Porque, gente, bora combinar. Tem hora que a gente fica cansado, não fica? Quem está cansado aqui? Tem gente que às vezes está cansada. A pessoa fala, estou cansado desse casamento difícil. Ah, Ricardo, eu estou cansado dessa luta financeira que não cessa. Ah, Ricardo, eu estou cansado desses problemas de saúde na família. Ricardo, parece que sai um, vem outro, sai um, vem outro. Essa pessoa fala, ah, eu estou cansado desses problemas profissionais. Ou, Ricardo, eu estou cansado das frustrações que eu tenho. Então, tem hora que a gente cansa, né? Cansa, cansa. E Jesus fala exatamente pra você que está cansado, pra mim que estou cansado. Jesus, ele fala, calma, criatura! Chulap, chulap. Jesus, chulap, chulap na gente aqui. Peraí, criatura! Vinde a mim, todos vós que está escansados e aflitos. Eu vou aliviar você. Jesus, ele fala, opa, não afoga não nessa dificuldade. Eu vou te salvar daí, que eu sou um salva-vidas danado. Eu sei nadar. Você não sabe nadar aí na terra, mas eu sei nadar. Eu vou ajudar você a se recuperar. Então, ele vem, pula na piscina. Ele só pede, erga o braço pra eu te pegar. Porque, gente, o que é o vinde a mim? Vinde a mim é, faz sua parte, né? Veja, vinde a mim. Jesus não falou, peraí, sossega o faixo que eu vou até você. Já pararam pra pensar nisso? Você concorda que Jesus poderia ter falado, eu vou até você? Sossega isso, não precisa fazer nada. Eu resolvo tudo. Não, ele foi muito claro. Vinde a mim. Mas assim, você tem que vir. Entendeu? Ele deixa muito claro. O movimento tem que partir da gente. Vinde a mim. Você que tá cansado e aflito. Então, gente, definitivamente, toda vez que a gente faz esse movimento de em busca, de ajuda, né? De auxílio, acredite, o retorno vem. Sabe? Vem espiritualmente, vem materialmente, amigos. A gente não tá sozinho na jornada. Ô, meu Deus do céu. Quer ver? Conta aqui. Quantos de vocês têm grandes amigos? Acho que todo mundo aqui vai colocar isso, não é? Puxa vida. Gente, todos nós temos grandes amigos. Você não tem? Nossa, o que seria da minha vida se os meus amigos? Sabe? Os amigos da família divina que nasceu, reencarnou de outra mãe, de outro pai. Mas é o nosso, sabe? É a nossa família espiritual. Então, imagina, todos nós temos. Você tem amigos maravilhosos. Inclusive, nós aqui. Muitos de nós aqui já temos um nível de amizade profunda na falange do bem, graças a Deus, né? Muitos de vocês chegaram aqui assistindo o evangelho. Alguns viraram alunos. Eu falo que eu tenho uma honra, não tenho só alunos, eu tenho amigos de jornada. Porque é tão tesouro, é tão prazeroso. A gente vai se vendo tanto nos eventos, é um curso, aula de suporte, evangelho, é pílula. A gente já vai se conhecendo. Gostoso, a gente vai conhecendo a história uns dos outros, das nossas famílias. E essa conexão a gente não tem preço. Porque passar na terra não é fácil. Passar na terra sozinho, aí complica. Então, se Deus nos dá esse direito da gente ir até ele, facilita. Então, quando ele fala assim, vinde a mim. Jesus, ele tá dizendo também, assim, vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. E uma das formas que o Cristo alivia é com os amigos. Sabe? Uma das formas que o Cristo nos alivia, né? Metaforicamente falando, os nossos problemas e dores, é o quê? É com o conhecimento que os amigos espirituais nos trazem. Porque a gente não tem só amigos físicos encarnados. Você tem os amigos espirituais. Você não tem? É porque a gente muitas vezes não vê. Mas, assim, acredite, tem companheiros que estão lá velando por você pacientemente. Sujeito vai lá, companheiro querido, te acompanha durante o sono, te dá passe. Se você não tá bem, te dá passe. Esse sujeito hoje tá na terra, tá complicado. Vamos ajudar o sujeito aqui. Dá passe. Cuida, cuida. Às vezes, tira o espírito do corpo ali, quando a gente tá dormindo, conversa. Ricardo, meu filho, não é assim, não. Criatura, nós já conversamos, não é assim, não. Você promete treino, não compre, Ricardo. Me cuida, quem ama, cuida. Puxa a orelha da gente, não é? Traz insights maravilhosos. Isso é importantíssimo. Então, nós não estamos sozinhos. Pensa, você não está sozinho. Sabe? Faça o que você fizer hoje. Tenha essa consciência. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Pensa nisso. Porque a grandeza divina tá aqui pra nos unir, pra nos abraçar, pra nos fortalecer. E assim, o que falar do autoconhecimento, gente? Quando a gente se conhece, é uma bênção. Não é? É um tesouro, é uma troca. Muito grande. Você vai se conhecendo a fundo. A vida é troca. Pensa nisso. Então, o convite do Cristo pra viver uma vida reta, não é só o convite religioso, né? Porque eu vejo que, às vezes, muitas pessoas têm essa ideia de que, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, é como se Jesus tivesse, não apenas, né? Mas só no convite religioso do tipo, vem e reza por mim. Não. Eu vejo claramente que o Cristo, ele tá te fazendo um convite maravilhoso no mundo real. Entendeu? Além de orar, ele tá te dizendo, não, eu quero que você viva o seu mundo real. Vá trabalhar, vá ser feliz com o seu namorado, com a sua namorada, vá fazer suas provas, vá estudar, sabe? É uma vida real. Mas faça isso em paz. Faça isso em harmonia. Faça isso com alegria. Que isso faz diferença. Não é? Gente, ninguém faz nada sozinho, meus amigos. Nenhum de nós faz nada sozinho. Eita, gente profundo! Muito profundo! Eita, gente profundo!